O que é o programa de anatomia do poder? Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, que hoje está tendo a presença, que muito nos honra o professor Dorgal Andrada, filho de um queridíssimo amigo meu, vice-procurador-geral da República, do Bonifácio de Andrade, e de um neto de um querido amigo, tivemos muitas lutas comuns na constituinte, o deputado Bonifácio de Andrade, e o ex-vice-ministro do Trabalho do Chile, doutor Bruno Baranda Ferra. Nós estamos falando sobre a realidade política e econômica da América Latina, e hoje vivendo um momento de transição entre a ideologia chavista, que estava começando a dominar a América e que agora está em plena queda, o desastre econômico da Venezuela, a queda da presidente Cristina na Argentina, aqui mesmo no Brasil, o desastre que foram os 13 anos econômicos em que, apesar do carisma pessoal do presidente Lula, o Brasil se transformou, e o Chile, que teve um período mais tranquilo e que agora também está para as próximas eleições, mais de novembro, com a possibilidade de mudança de perspectiva. E é isto que eu gostaria de ouvir o doutor Bruno. Nós temos um período em que o senhor foi vice-presidente, vice-ministro do trabalho, em que era uma orientação liberal, de um presidente liberal, e depois voltou a Brachelet, que é uma pessoa, enfim, muito mais aberta do que era a Cristina, mas, de qualquer forma, tem uma vinculação bastante forte com a esquerda, e nessas eleições o que se lê pelos jornais aqui no Brasil é que ela estaria perdendo um pouco daquele carisma que teve quando foi eleito. Como o senhor vê as perspectivas das próximas eleições no Chile? Efectivamente, o presidente Piñera hoje em dia é candidato novamente nas eleições. Hace já muitos meses que ele tem a primeira opção, quando se lê pergunta a as pessoas por quem votaria. O presidente Piñera, 25%, 30% o dão como primeira prioridade. E quem o segue é um senador de governo, é um senador, um periodista, e ele até o momento adquire ou toma um 15% ou 17% da opção de voto. Mas quando se lê perguntam a as pessoas quem acha que vai ser presidente, aunque não vote por ele, sobre o 50% há já bastantes meses, señala o presidente Piñera. Então, por o trabalho que ele fez, por a experiência de quatro anos de seu governo, ele tem hoje em dia uma verdadeira opção. Não está fácil, tem que trabalhar, mas ele tem hoje em dia uma opção. O presidente Piñera não só manifestou, desenvolveu um espírito liberal, em termos tradicionais da palavra, mas que conjugou esse liberalismo com um espírito social cristiano e uma inspiração de muitas políticas públicas. A mim me correspondeu trabalhar com ele como vice-ministro do trabalho, mas finalmente como ministro de desenvolvimento social ou de desenvolvimento social. E em cada um dos nossos programas e políticas públicas tínhamos as pessoas como centro de nossa preocupação. E isso nasce do espírito social cristiano, isso nasce do valor das pessoas e da confiança que a administração e o Estado têm que ter em as pessoas. Paradojalmente, ou como podemos usar a palavra paradojal, paradojal, em contraposição, em contraposição, os regímenes socialistas como se han desenvolvido em Chile e em outros países de Latinoamérica têm produzido pobreza. Não têm gerado estados de bem-estar para a comunidade. Não têm permitido que existam mais oportunidades de desenvolvimento, melhoram a qualidade humana, melhoram a vocação de serviço público, melhoram ou podem desenvolver-se com sua vocação laboral, de emprego, melhoram o bem-estar material, optar a estudos, em consequência, gerar oportunidades para que as sucessões, para que as generações que vêm depois de um, tenham uma melhor qualidade de vida. Esse é o foco central e por isso, em Chile, durante muitos anos, Dr. Ibe e Dorgal, fomos capazes de que distintos governos, inclusive da coalizão política da atual presidenta, lograram compreender o equilíbrio entre desenvolvimento, crescimento e direitos das pessoas. O que aconteceu em Chile nos últimos anos é que se rompiu esse equilíbrio. Incluso o presidente Piñera mantuvo esse equilíbrio. agora temos tenido um retrocesso, de um retrocesso basado muito na ideologia, não basado na confiança a las personas. Aliás, este, senhoras telespectadores, sempre foi o grande problema da ideologia marxista. Em primeiro lugar, um grupo de pessoas pensa em função da sociedade e não quer ouvir a sociedade porque eles acham que tem a verdade. Em segundo lugar, como eles pretendem trabalhar com a população pobre, estão mais acostumados a dar esmolas do que fazer com que as pessoas se desenvolvam. O próprio programa Bolsa Família no Brasil é aqueles mais cultos do partido dos trabalhadores e alguns deles escreveram livros comigo, por exemplo, o Tarso Genro. Eles chegavam à conclusão que o modelo da Bolsa Família era um modelo esgotado. Foi útil, mas esgotado porque as pessoas eram aposentadas provisoriamente e eram aposentadas de rigor precocemente e não queriam perder a Bolsa Família. Deixavam de procurar o seu próprio desenvolvimento pessoal. Por isso é que essa preocupação fez com que também não houvesse o desenvolvimento das pessoas. Porque as pessoas, em vez de procurar oportunidades, o governo criar condições de desenvolvimento econômico, permitir que as empresas crescessem não através de empresas que se beneficiaram da corrupção, de empresas que se beneficiaram da corrupção graças ao governo que as prestigiou, mas da economia como um todo. E nós nos atrasamos. É o país, hoje, depois da Venezuela, que menos progrediu nos últimos anos em nível de crescimento do PIB. E cuidando da pessoa sem perceber isto que o professor Bruno apresentou, de que o liberalismo é um grande caminho desde que esteja alicerçado no espírito social cristão, de perceber que o liberalismo não é para dar lucros às empresas, mas o liberalismo leva, dá mais oportunidades às pessoas que terminam crescendo através do próprio crescimento e desenvolvimento econômico. Este foi o grande erro da esquerda, que fracassou rotundamente na Venezuela, que fracassou em Cuba, porque Cuba, economia cubana, monoeconomia, até hoje vivem numa economia do século XIX. E os países que saíram, que começaram a ver melhores chances, esses países se desenvolveram. Por exemplo, o Peru, que via uma crise muito maior que a do Brasil, do Chile, da Venezuela, a Venezuela era a terceira economia da América, hoje se desenvolveu com uma nova mentalidade. A Colômbia que viveu uma guerra interna agora terminando, por quê? Porque passaram a pensar no futuro, passaram a pensar no desenvolvimento da pessoa e não tratar das pessoas como tendo vamos cuidar dos pobres de acordo com o nosso modelo, o desenvolvimento não é tão importante quanto dar subsistência, criando muitas vezes aposentadorias precoces. e a pessoa que ganha a Bolsa Família não quer perder e para não perder não pode realmente se desenvolver. Nós estamos no fim do programa, eu gostaria que por um minuto o Doragal falasse um pouco também sobre essa visão e as suas despedidas, doutor Bruno. Eu concordo muito com essa visão, inclusive eu tive uma experiência também muito próxima com a relação com o tema da Bolsa Família porque em geral as pessoas escutam que o sistema da Bolsa Família é uma coisa boa mas que impede das pessoas desenvolverem e às vezes isso parece um argumento muito distante mas não. Na minha universidade durante as aulas que eu tive eu tive uma colega que era baiana e ela me dizia que via aos montes algumas pessoas que realmente optavam por não buscar alguma oportunidade de trabalho porque estavam vivendo da Bolsa Família. doutor Bruno entregando aos livros ao senhor e ao doutor Durgal princípios constitucionais relevantes e gostaria das suas palavras finais para encerrar o programa. Quando os países basam seu desenvolvimento no Estado na influência no grupo de poder e o crescimento é consequência da influência ou grupos de poder se empobrece o país se empobrecen as almas se empobrece o país e não há nenhum país socialista que tenha sido exitoso em sacar ou mover as pessoas pobres sacá-las de pobreza retirá-las das situações de pobreza é mais quando o crescimento e o desenvolvimento obedece a influência a corrupção é a primeira em tomar uma posição e um lugar porque então tem que comprar essa influência e o crescimento obedece a sua capacidade de comprar ou não comprar a influência e aí há um deterioro moral da sociedade e um deterioro material os pobres se fazem mais pobres e isso é vergonzoso em segundo lugar me gostaria de concluir señalando que o melhor caminho para sair da pobreza e que os países progredem eu digo sempre mais que a educação é o emprego o trabalho e o trabalho digno obviamente em que compreendemos o valor da inversão e o impacto social do trabalho da inversão vamos poder compreender o valor ou adecuação o equilíbrio o balance entre as responsabilidades do Estado porque tem que estar presente o Estado e as responsabilidades privadas e assim como o meio que é a colaboração público-privada Exatamente e as subscrevo tudo o que disse o doutor Bruno com maior tranquilidade porque é também a minha visão muito obrigado pela presença o doutor Gal o doutor Bruno meus telespectadores espero-os novamente no próximo domingo o doutor